Jovezra Bratinha Jovezra Bratinha Coda do Boni, Amelã Tá Iquê, Tá Iori, Eta, Tcha Pareda Louve, Amelã Coda do Boni Nadal, Doli, Nadal Coda do Boni, Amelã É pareda Louve, Amelã É brotes amelã Anila O kameram daje Minja vizinha Jemina Merom nha gêna da gêna Jem rozjazdimo Jemina 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 Jemina